Boa tarde, Patrícia, Michele, todo mundo aqui da Secretaria de Gestão. Boa tarde a todos, tem mais de 320 pessoas, acho que esse número vai aumentar muito aí na próxima hora. Mas, Patrícia, eu vou pedir, vou abusar logo enquanto eu faço essa introdução de você. Eu gostaria que você compartilhasse, por gentileza, se você tiver possibilidade, a sua tela. E já mostrasse para o pessoal onde que eles podem achar a capacitação sobre a fase preparatória, tá? Porque por mais que a gente vai fazer de novo aqui uma exposição sobre ela, jamais a gente vai conseguir exaurir todos os tópicos em uma hora, tá? Então, se puder já mostrar para o pessoal onde que ele consegue achar a capacitação sobre ETB, sobre termos de referência, sobre o preço de preços, pode compartilhar a tela enquanto eu falo aqui, tá? Bom, enquanto a Patrícia, então, vai fazer esse compartilhamento, é... Rapidinho, Patrícia, passo para você a palavra, então, tá? Depois eu retorno daqui. É? Se quiser, eu aguardo aqui um cadinho. Não, pode falar, fique à vontade. Então, vamos lá, gente, reforçando, né? A gente tem aqui o nosso portal de compras.sp, que é o compras.sp.gov.br, tá certo? E aqui, então, a gente concentra todas as informações referentes à lei 14, inclusive aqui a gente divulga também todos os eventos, todas as iniciativas aí de capacitação e de treinamento. Especificamente aqui com relação ao nosso repertório, né? Com os nossos documentos, os nossos materiais aqui de conteúdo para vocês poderem consultar. Naveguem aqui na aba capacitação, tá bom? Aqui na aba capacitação a gente tem aqui, vou dar um zoom para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Ó, aqui na capa capacitação a gente tem inicialmente, a gente começa falando sobre cadastro. Isso aqui é mais voltado para cadastrador local e parcial, né? As informações que eles usam, um sistema específico que é o ROD. Então, as informações a gente deixa disponível aqui, tá bem? Não vou explorar isso agora não, para a gente não perder o foco. E o fluxo das contratações. Então, é aqui que o Renato ressaltou para vocês. Vejam que a gente desenhou aqui um fluxo bem bacana, que a ideia é o quê? Porque, clicando no tema que vocês querem, vai abrir abaixo os vídeos que estão, os vídeos não, o conteúdo, né? Porque também tem material disponível em outra forma que não vídeo. Então, vou dar um exemplo aqui, o ETP. Clicando no ETP, aqui abaixo aparece, tá vendo? E aqui, então, já está disponível a oficina, que foi realizada no dia 16 de janeiro, tá bem? Vocês clicando, vai ter disponível. Naquela oportunidade, também, foi disponibilizado o manual do ETP, que nós publicamos recentemente, o manual do ETP. Então, também estamos colocando aqui essa parte teórica. E assim, navegando, a gente consegue ter acesso a todo o conteúdo. Gestão de riscos, mesmo raciocínio, tá bom? Clicando aqui, vocês conseguem ver o conteúdo que tem disponível, assim como as oficinas que já foram ofertadas sobre o tema. Pesquisa de preços, mesma coisa, tá? Eu vou acabar me repetindo aqui. E aqui tem o vídeo que o Renato fez, não da semana passada, tá? Da semana passada, eu já dou um alerta com relação a isso. Mas é que a gente fez no começo, em janeiro. Visão geral do processo, também, tá? Dá para ver uma forma macro aí, todo o processo que foi também explicada pelo Renato. Já está disponível aqui. Bom, vamos lá. Esse webinar tem uma hora de duração aqui. Obrigado, Flavio. Obrigado pela confirmação aí. Vai acabar três horas, porque eu também tenho outra agenda hoje, às três horas, tá? E eu acho que também é um bom momento, assim, um bom prazo para um esforço de capacitação nesse pós-carnaval, né? Tá? Eu só... Aqui também é uma oportunidade que eu tenho. Infelizmente, eu não estou tendo muitas oportunidades aqui de estar em esforço de capacitação com todos. Mas eu aproveito para falar que esse carnaval foi muito produtivo, tá? Para nós, a gente conseguiu prontificar aqui no Estado, em quanto minuta ainda? Três minutas, tá? Próprias do Estado. Que são as minutas de credenciamento, superimportante para nós, tá? De técnica e preço e de melhor técnica ou conteúdo artístico. E essas minutas já foram submetidas à comissão de transição e tem avanços significativos com relação à norma federal, tá? Então, e hoje, se tudo der certo, ainda após essa reunião, eu vou conseguir fechar, junto com o André Asch, a minuta de maior retorno econômico. E a gente vê com muito bons olhos isso daí. Eu, particularmente, vejo com muito bons olhos o credenciamento, os avanços que a gente está dando e o critério de julgamento de melhor técnico e conteúdo artístico para concurso, tá? Porque tem problemas na norma federal, que em outro momento eu posso tocar aqui, mas que vai nos permitir fazer aí uma aba, pelo menos no nosso site, de concursos permanentes, tá? De desafios permanentes. É uma coisa que em outro momento a gente vai poder vir falar aqui, mas é um modo muito bacana de interação e de diálogo aí com a sociedade civil para a proposição de soluções inovadoras e por aí vai. Em algum momento eu venho e falo nisso. Mas é um projeto bastante bacana que a gente vai colocar em pé. Espero que mais aí uns dois, três meses a gente tenha uma página nossa aí de desafios permanentes, tá? Concurso permanentes. Muitos problemas a gente tem e muita capacidade de dialogar para soluções. É isso. Galera, fiquem à vontade de perguntar. Vou pedir para a Patrícia, para a Michelle, né? Todo mundo aí dos bastidores que podem me ajudar a... Ô, Max, foi só estudar? Bom demais. Meu carnaval foi nesse sentido mesmo. Está talvez muito parecido com o teu. Graças a Deus, né? A oportunidade. Vamos lá. Galera, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a fase preparatória. Meu intuito jamais é tentar esgotar tudo que tem para falar sobre fase preparatória. Em uma hora seria aliviando da minha parte. O material que eu vou usar é muito congênere, né? Aquele que eu usei a visão geral do processo. Mas talvez eu possa dar um outro enfoque a ele. Vamos lá. Um processo licitatório... Daqui a pouco eu começo a compartilhar aqui, tá? Um processo licitatório, ele tem três etapas. A gente dá um nomezinho chique para isso, chamado de metaprocesso de contratações públicas. É um nome bonitinho. Tem três fases. Quais são essas fases? A fase de planejamento. A fase de seleção do fornecedor. E depois, dando certo, né? Essas duas fases dando certo, eu consigo ter um contrato. Ou algum instrumento que vai fazer, às vezes, um contrato. Um empenho, por exemplo. E aí começa a fase de gestão contratual. Tudo bem? Então tem essas três fasezinhas. Aqui, obviamente, no Estado, estando há um mês aqui do novo regime vigorando de maneira única aí no Brasil, a gente está muito debruçado na nova lei de licitações na fase preparatória. Até a semana passada, a gente estava aí, talvez, o grosso do Estado era fazendo tema de referência, aí, a luz da nova lei, no Compras Gov.br, tá? E, obviamente, daqui a pouco a gente vai conseguir desembocar tudo, um monte de edital saindo. Eu acho que esse mês ainda, de fevereiro, mas março não passa, né? A gente vai ter uma enxurrada de editais do nosso Estado publicados no PNCP. E, por mais, e é uma coisa que eu tenho que entender bem, tá? E nossa equipe tem que entender bem, que é o seguinte. Pô, eu, pessoalmente, junto com o André, em especial, a gente se dedica aí à lei de licitações desde antes de ela nascer. A gente capacitou as bancadas parlamentares em 2019, tá? Sobre um projeto de lei ainda dessa lei. A gente fez toda a regulamentação federal. O Diego e a Vanessa, junto com a gente, a gente colocou compras em pé. Chegamos ao Estado, cara, estamos fazendo toda a regulamentação. Algumas discussões voltaram para trás e estamos indo. Mas a gente não pode partir do pressuposto que está todo mundo usando a nova lei desde sempre. Até hoje eu me pego, o próprio TCU colocou num acordo que a nova lei entrou em vigor agora. A nova lei entrou em vigor em 2021, tá? Só que é óbvio, é óbvio que todo mundo começa a usar a lei agora, tá? Agora, tá? Angélica, a gente vai poder falar da plataforma, tem oficinas para isso, tem tudo para isso, daqui a pouquinho eu vou falar. Mas, cara, a gente pode retomar do zero aqui. Nesse momento, a gente quer despontar como o Estado que mais oferece capacitação exposta. O tempo todo, capacidade a gente tem. E a gente, cara, tem que respirar fundo e, cara, se precisar, a gente recomeça tudo de novo, tá? Mas seja tudo gravado, como a Patrícia já tocou aqui. E, então, esse daí eu acho que é um esforço de maturidade que a gente tem, porque agora, por mais que a gente tenha feito aqui no Estado, inclusive, oficina de ETP, mostrado o sistema ETP digital, o Diego, cara, feito aí toda, né, uma capacitação de imersão e etc. Tem muita gente que está vendo o ETP agora pela primeira vez porque não teve tempo. Na verdade é essa, estava todo mundo imerso em acabar editais pela 866, pela 10520 e pronto, tá? Então, Angélica, estamos juntos, tá? Estamos juntos. Então, por mais que, de repente, eu vou estar falando alguma coisa de novo e de novo, cara, para mim é bom, para mim é bom, eu também posso revisitar algumas certezas, aprender com vocês, aprender a prática do Estado e vamos crescer juntos. Tudo bem? E pronto. Acabou a minha fala mais aí filosófica, né? E vamos começar a trabalhar. Bom, nós temos, e eu acho que a aba que a Patrícia mostrou, ela é muito bacana. Eu gosto muito desse modo que a gente colocou no nosso portal de compras, tá? Um processo de compras. Voltei para trás, vamos ser um pouquinho mais didático. Cara, quando a gente vai falar da nova lei, o nome nova lei já é ruim. Porque sempre que a gente fala, cara, nova lei, porra, eu fiquei 30 anos dando o que me amei, agora tem uma nova lei. E sempre que a gente vê uma coisa nova, aí vem aí alguém que dá uma oficina às diferenças, às polêmicas, mudou muita coisa. Cara, isso dá um bloqueio. Isso é um bloqueio para a gente. E eu posso dizer para todos, há muitas, mas muitas semelhanças entre a nova lei e o que a gente sempre fez. Mas muitas, tá? Talvez 80% seja igual. Seja igual. O nosso Estado está se vendo faceado com uma distinção maior, porque está saindo. Saiu, né? Está no desmame da BEC para ir para o compras. Então tem um impacto maior. Mas as práticas são as mesmas. São as mesmas, tá? E aqui, todo mundo que vai atrás de capacitação, cara, se alguém fala para vocês, nossa, agora vocês vão ter que fazer um ETP. O ETP é uma coisa nova, nunca ninguém fez e etc. Cara, isso aí dá um bloqueio na gente. Agora, se eu falo para vocês, olha, o ETP, 90% das vezes, você vai preencher quatro campos dele, cinco campos. Você vai justificar, você vai dizer qual a tua necessidade, você vai dizer qual a quantidade, qual o objeto, né? Que você quer, o quantidade, tá? Vai estimar preço. Se você for colocar num lote, você vai ter que justificar porque está colocando em lote, foi no lote, porque pode mitigar a competitividade e acabou. Você vai falar, pô, Renato, mas eu sempre fiz isso. Só que eu colocava no meio do processo, colocava no termo de referência. Você fala, pois é, você sempre fez. Mas agora, o que acontece? Você vai ter que pegar essas informações e jogar para um documento que você vai dar um título, chamado ETP. É só isso, tá? É só isso. E aí você para de criar um abismo para uma nova realidade. A realidade, cara, é simples, tá? É simples. Oliveira, já vou tocar exatamente sobre isso. E obrigado, galera. Vocês são muito bacanas. Eu acho, assim, cara, o chat com vocês, André, sempre fala comigo. Cara, é sempre muito construtivo. Então, vamos nesse sentido, tá? Vou começar aqui a compartilhar. Peço aí, né, Michele, Patrícia, Diego, acho que também está aqui com a gente. Por favor, me deem uma... A André talvez vai entrar daqui a pouquinho também. Me dê uma força aqui no chat, porque quando eu faço compartilhamento, eu paro de ver a tela, tá? Então, vamos lá. Deixa eu começar a fazer esse compartilhamento aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Patrícia? Estamos sem. Estamos sem. Tá bom. Então, vamos lá, tá? Vou... Faz o preparatório. Então, esse aqui é o metaprocesso, tá? Bacana. É o que a gente falou. E hoje a gente vai ver só planejamento, por enquanto. Esse daqui é o rito normal de uma incitação. Porque tem um edital, tá? Aquela aba do portal de compras que a Patrícia mostrou, tem uma ramificação no final. E que, eventualmente, eu vou poder fazer uma licitação ou vou poder fazer uma contratação direta. Hoje, pra dar essa visão macro, eu vou falar de licitação. Quando eu falo de uma fase pré-seleção do fornecedor, eu começo lá, né? A gente vai começar agora, esse ano, em São Paulo, a fazer o nosso plano de contratações anual. Então, essas duas etapas iniciais, o DFD, que é documento de formalização de demanda, e o PCA, elas não compõem a fase preparatória de um rito de compra. É antes, tá? Em termos mais didáticos e conceituais. Mas, onde que vai começar o seu processo licitatório? Começa no ETP. É o que a lei traz. Então, volto aqui a vocês. Deixa eu dar o stop aqui. Ai, não consigo mais dar stop. Dei? Acho que dei, né? Pronto. Agora deu o stop. Vamos lá. Qual o primeiro documento que tem que compor o seu processo licitatório? É o ETP. Tá? É o ETP. Tô só vendo aqui o chat, eu já chego nesses pontos, tá? Eu vou tentar seguir aqui, eu vou tentar seguir aqui o rito, tá? Então, eventualmente, se alguém tiver uma pergunta sobre edital, tudo eu não vou conseguir concatenar agora. E aí eu peço pra equipe ir respondendo, beleza? Bom, o primeiro documento obrigatório que a lei obriga que o teu processo licitatório tenha é o ETP. E aí tem uma dúvida que foi levantada aí, cara, semanas passadas e etc. Seria se a sua licitação tem que ter no DFD. Roberto, aqui que eu quero que você entenda bem, tá? O fluxo, o DFD, ele vem antes do plano de contratações anual. Segundo a lei de licitações, em uma licitação especificamente, você não tem o DFD. O que que a lei de licitações fala? O documento de formalização de demandas é insumo para o seu plano de contratações anual. Não é algo claro ao Estado, porque o Estado nunca fez plano de contratações. Vai fazer agora. Agora, você no seu órgão, cara, você vai começar a construir o plano para o ano que vem. E aí, você vai ter o quê? Que os setores requisitantes vão fazer DFDs, vão mandar para a área de contratações, que vai tratar isso daí, vai compilar, vai agregar valor e depois vai sair o plano. Mas isso não é fase preparatória. Já no seu processo, quando você protocolizar para instruir, não é obrigatório que ele comece com o DFD se for licitação, tá? Se eu for uma área, que eu já sei, cara, eu sou requisitante, mas também eu sou uma área técnica. Eu não vou precisar fazer um DFD para começar a instruir. Ah, Renato, mas eu quero fazer isso aí, porque eu acho que fica muito mais bacana no meu processo. Então, faz, tá? O que que eu estou falando sempre? Não há obrigação na lei para você fazer um DFD no teu processo efetivo de compra. O processo que forma o plano de contratações é um processo apartado, tá? O processo que vai culminar na contratação é outro. Esse processo que vai contratar mediante licitação, você não precisa ter um DFD como documento a exordiar. O que que é exordiar? Primeiro, documento do processo. Você não precisa ter esse documento. Mas, Renato, eu gosto porque eu acho que começar num ETP fica ruim, fica uma instrução meio precária. Você pode fazer, então. Se você quer fazer, faça. O que que vai ter o DFD? Vai ter qual é o objeto, tá? Quem que é o requisitante? Eventualmente, é uma especificação muito sumária. Se tá no plano, não tá no plano e pronto. É, cara, é uma página. Menos que uma meia página você faz um DFD. Não é obrigatório para licitações. E veja, eu não tenho como em uma hora falar de instrução processual de tudo na lei. Estou falando de licitação. Agora, a lei comete uma ligeira a tecnia, que ela fala no artigo 7.2. Quando for contratação direta, tem que ter um DFD também no início do processo. Isso se dá por quê? Porque a lei, ela deixa muito clara. Agora, se por um lado, em uma licitação, sempre tem que ter ETP, o mesmo não ocorre numa contratação direta, tá? A lei coloca no artigo 7.2, fala assim, olha, tem que ter um DFD e, se for o caso, Adriele, obrigado, viu? Tá? A lei fala, se for o caso, ETP. Como? Como? Eventualmente, eu posso ter uma dispensa que eu não vou ter ETP? Cara, se eu não tenho DFD, não tenho ETP, eu posso não ter TR, eventualmente, pela lei, tá? Não pelo Estado, pela lei. Cara, vai ter o quê no processo? Jesus amado. Então, eu tenho que ter um DFD, pelo menos, para trazer para a terra e dizer assim, é isso que eu quero. Bacana? Agora, em uma licitação, não é obrigatório eu ter DFD. Não é obrigatório. Mas eu quero. Então, tudo bem, pode fazer, tá? Você sempre pode amarrar mais a lei. Você nunca pode ter o sentido contrário. A lei traz uma obrigação e você ignora. Aí, não pode. Bacana? Pronto. Primeiro tópico superado. Segundo tópico é o seguinte. A gente tem que olhar a fase preparatória, tá? Amanda, não entendi muito bem a tua pergunta, tá? O que é obrigatório esse ano é você fazer o plano de contratações anual. Tá? Agora, fazer as contratações pela nova lei é obrigatório. Então, se você tiver que fazer uma inexigibilidade, vai ser pela nova lei. Tá? Bacana? Bom, vamos lá. A gente tem que olhar... Sim, Amanda. Em dispensas e inexigibilidade de licitação, tem que colocar DFD. Tá? Ativo 7.2 na lei. Tá? Luciana, isso é... Vamos lá. Calma que eu vou chegar e vou chegar a tudo até aí. Ah, Leslie, eu acho que é bem isso aí. Muito bacana a tua mensagem. Bora. Galera, a gente pode ver a fase preparatória sobre várias óticas, tá? E aqui, por mais... Eu poderia falar uma coisa linda, que olha, eu quero montar estratégia que é mesmo. Mas não adianta, tá? A gente acaba vendo a fase preparatória como uma corrida de 110 metros com barreira. Que, cara, eu vou começar... Eu sei que no final vai sair um edital de pregão. E eu tenho que pular o ETP... Pular não de pular de fazer. Pular a tarefa, né? Assim, sobreviver. Vencer a tarefa. Cara, e fazer precisa de preço, e fazer TR, e fazer matriz de risco, mapa de risco, e não sei o quê. E no final se der certo, tá? Aqui, eu vou, tá? Ana, eu tenho falado, tá? Mas eu falo uma vez o nome completo. DFD é Documento de Formalização de Demanda, e o ETP é o Estudo Técnico Preliminar. Senão acaba ficando muito repetitivo. Mas, por favor, fique à vontade. Então, eu posso ver a fase preparatória nesse sentido. A minha provocação atual é a seguinte. Os artefatos documentais e o modo como você instrui a fase preparatória é também um modo de controle, tá? Porque se você não tivesse... Se a lei não dissesse, cara, assim, como fazer, cada um faria do seu jeito, tá? Ou não faria. Sairia, cara, empenha e pronto. Então, quando a lei fala, olha, pra fazer uma estação tem que seguir passo... É uma receita de bolo, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Isso é controle. Isso é padronização da instrução, tá? Padronização. Nesse caso, o que vai acontecer? O controle, ele sempre tem que ser proporcional ao risco. Isso, o Decreto-Lei 200 traz. Se você tem um risco menor, não faz sentido você ter um rito de controle absurdo, porque controlar consome recurso público. E isso é super importante, tá? Isso é super importante, porque isso é um princípio que deve notear toda a nossa atividade. Bacana, Renato, e como que eu pego essa fala bonitinha e coloco no meu processo? Às vezes, você vai procurar no Google, na internet, e você vai ver, de repente, até, cara, professoras e professores de renome, falando assim, não precisa de ETP pra tudo. Opa, como não precisa de pra tudo? E olhem com cuidado esse tipo de coisa. A lei, ela exige ETP para tudo. Agora, não é o mesmo ETP. Então, eu vou colocar aqui, tá? Pra vocês, o que que é, como que a lei traz isso daí. Então, eu não vou falar de plano de contratações agora, tá? Mas eu vou falar do ETP. O ETP, ele tá no parágrafo 1º do artigo 18 da nova lei, tá? E ele tem um conteúdo bastante analítico, que a própria nova lei traz, tá? Então, pela nova lei, o ETP tem esses campos aqui. Tá? Tem esse campo aqui. Bacana? São 13 campos. Eu começo descrevendo a necessidade da contratação. Aí, eu coloco, tá? A gente só vai colocar isso aí, mas quando tiver o plano no Estado. Essa contratação estava prevista no meu plano de contratações anual? PCA é isso, tá? Plano de contratações anual. Aí, eu falo, olha, quais são os meus requisitos de contratação? Olha, o software que eu vou querer, ele tem que fazer A, B, C, D, E, F, G. Eu estimo a quantidade, eu preciso de oito licenças pra isso. Faço um levantamento de mercado, o que o mercado disponibiliza que eventualmente vai atender meu requisito. Aí, eu começo a refinar meus requisitos. Já faço, eventualmente, se for o caso, uma PC de preço. Aí, eu tenho, talvez aí, insumos pra descrever a minha solução como um todo. Aí, eu vou dizer, vai formar um lote, não vai formar um lote? Eu justifico o parcelamento da solução ou não parcelamento. Parcelar a solução é licitar por item. Não parcelar é formar um lote. Resultado pretendido, que em geral vai ter que ser a satisfação da minha necessidade. Providências serem tomadas previamente ao contrato. Eventualmente, eu vou ter que fazer uma adaptação ao ambiente físico. Eu vou ter que instalar uma rede elétrica pra, na hora que chegue meu tomógrafo, poder passar e etc. E isso tem a ver com as contratações correlatas ou interdependentes, tá? Eventualmente, a providência tomada antes do contrato é até a capacitação do fiscal. Impactos ambientais, eventual. E aí, é o final de tudo, cara. Tenho ou não tenho capacidade de contratar? É viável ou não é a contratação? Isso é o ETP completo. O que tá em azul na sua tela são os campos obrigatórios. Toda vez que você não se valer de um campo, isso aí que estão perdidos, que são facultativos, você justifica. E a educativa pode ser a mesma sempre, ó. Tendo em vista a menor complexidade e o valor eventual do objeto, entende que prescinde disso daqui pra dar segurança pra administração. E não precisa colocar. Agora, o que tá em azul é obrigatório. E veja, descrever a necessidade da contratação, estimar a quantidade, estimar o valor. Se vai formar lote e tem que justificar, cara, você sempre fez isso aí. Agora fica mais claro o que eu falei no início desse webinar. Você sempre fez isso daí, tá? E aí, isso daí é um ponto muito, muito, muito importante pra todos, tá? Bom, depois eu falo aqui uns comentários que teve, né? Que tiveram aqui. Em especial, desculpa, eu vou fazer um comentário sobre o que o Vitor falou, tá? Vitor, a gente tá oferecendo diversos, né? Aí, modos de você fazer o treinamento. A gente teve visão geral do processo. A gente tem essa visão aí que emerge módulos. Então, cara, a gente sempre pode aprimorar. Mas eu peço a gentileza de todo mundo dar uma boa olhada no que tem hoje gravado, tá? Você tem aí quase uma trilha de aprendizagem pronta pra capacitação. Mas a gente sempre tá aqui sujeito à melhoria. Voltemos, tá? Então, nesse caso, quando que você vai fazer um ETP completo? Quando a contratação for complexa, for vultuosa, não vultuosa, for mais cara. Ou ensejar a necessidade de ter controles. Porque o risco é grande. Agora, eu vou fazer uma compra de um bem comum, não é mal, cara. De uma coisa que é barata, eventual. Não tô desmerecendo aí qualquer recurso público, tá? Mas eu vou fazer, cara, uma compra que não é cara, de modo geral. Eu preciso fazer um ETP completo? Talvez não seja necessário. Porque aí você vai estar colocando um controle que é superior ao risco envolvido. Qual a boa prática? Quando vocês fizerem o plano de contratações anual, vocês vão identificar os processos do seu órgão, da sua entidade. E já vão conseguir dizer o seguinte, olha, desses 50 processos, 100 processos, quais são aqueles elegíveis a terem um ETP completo? Um ETP completo, pra você fazer, em especial o levantamento de mercado, isso aí pode demorar um mês, dois meses, três meses pra fazer. E dificilmente um órgão ou uma entidade tem capacidade de fazer um ETP completo, pra tudo. Pra tudo, tá? E tem uma coisa, a gente ainda tá, né? A gente ainda tá colocando... A gente tá num momento em que o Estado, ele está sendo convidado a melhorar a maturidade em compra, tá? O Estado hoje não tem um calendário de compra, os órgãos não têm um calendário de compras. Agora, então, assim, os setores de compra do Estado são extremamente reativos, passivos, tá? Não sabem o que vai chegar pra eles ainda. Quando você vai fazer um ETP completo, isso toma tempo. E se você quer ter o objeto em tal data, cara, você vai ter que começar o processo antes, antes, pra dar tempo e não chegar estourado no jurídico. Tudo bem? Então, o ETP é isso. Alguém, alguém colocou... Às vezes é mais fácil inserir o item não obrigatório no ETP do que justificar a sua negativa, já que a lei exige motivação. Cara, aí vai uma coisa que o órgão tem que crescer. Porque a justificativa é a mesma. Eu poderia falar aqui, tendo em vista a menor complexidade do objeto e, eventualmente, o menor vulto, entende a administração que o ETP possa prescindir dessa informação, guardando a proporcionalidade entre o custo do controle e o risco envolvido. E essa justificativa é pra todos os campos não obrigatórios do ETP. Bacana? Tá? É isso. E aí vem uma coisa que eu falei na aula, no webinar passado. Quando a gente coloca estimativa de preço, ou melhor, vamos colocar aqui um outro ponto, antes de fazer estimativa de preço. Tá? Mas eu volto a esse tópico. Há aqui um puxadinho, pode ser uma etapa nova, no fluxo que a Patrícia mostrou, isso é uma etapa nova, chamado de mapa de risco. Tá? Um mapa de risco. Quando você acaba o ETP, cara, você vai inserir, eventualmente, um mapa de risco. Tá? Esse mapa de risco, ele tem riscos de fase preparatória, de seleção do fornecedor e de execução contratual. Conforme você vai avançando, se necessário, eventualmente, esse mapa de risco pode se transformar em uma matriz de risco. O que é matriz de risco? É uma cláusula contratual, que vai estar no seu edital e depois do contrato, que vai trazer riscos da execução do contrato, que são, você vai dizer assim, qual o risco que é de tutela do contratado e qual o risco que é de tutela da administração. Pra que isso aí? Pra na hora que aparecer um problema na execução do contrato, você já saber quem que vai, eventualmente, ser responsável. Um exemplo, claro, matriz de risco é obrigatório por condição integrada em obra, tá? Pelo RDC, que agora a lei absorveu. Você pode colocar numa matriz de risco pra fazer uma fundação de um prédio. E aí, na hora que você pode dizer, a dureza do solo, o risco é da empresa. Se a empresa, na hora que for ao solo, a dureza do solo foi muito mole, muito cara, não é mole, eu acho assim que fala, muito duro, se você colocar na matriz que o risco é dela, a responsabilidade é dela, ela não vai poder pleitear nenhum aditivo pra isso. Agora, esse mapa de risco, ele também compõe, veja, mapa é esse, matriz é um refinamento do mapa de risco que vai ter risco da execução do contrato. Esse mapa de risco vai poder dizer, olha, há o risco da pista de preço demorar muito, há o risco da minuta digital ser muito complexa e não sei o quê, há o risco do fiscal de contrato não ter sido capacitado antes de sair o contrato. Então, é isso. Agora, importante também, todo, todo edital tem que ter uma matriz de risco? Não, tá? A lei não coloca isso daí como obrigatório, não coloca, tá? Não precisa. Na contratação integrada, em contratos de alto vulto, sim. Agora, não, não é obrigatório, tudo bem? Veja, caso a caso, e a gente tem que diminuir um pouco, visão muito pessoal, atara no risco, tá? A gente começa a enxertar risco no processo só pra ficar bonitinho, beleza? Tá? Suzana, sim. A matriz de risco no Gov.br, depois a gente vai poder fazer um comunicado, é necessário, realmente, quando a lei exige, tá? Aí, depois, até André, se estiver aqui, pode colocar os excessos, a gente pode falar depois, senão eu vou parar aqui, tá? Nesse caso, o mapa de risco, essa gestão de riscos, em geral, a matriz de risco como cláusula contratual não é obrigatória em todos os processos, tudo bem? Pra não deixar isso aqui solto, já que o tema é esse, ó, vamos lá, aonde que está isso daqui, tá? Ó, condição integrada e semi-integrada é obrigatório, tá? É, eventualmente, quando você tiver alguma coisa mais clara de repactuação e etc., aí sim, mas não é em todo contrato que você vai ter que ter essa matriz de risco, tudo bem? Depois a gente vai falar alguma coisa que vai falar especificamente sobre isso. Bom, vamos lá, tá? Só pra deixar muito claro isso daí, o artigo 22 da lei fala, o edital poderá, poderá, contemplar a matriz de risco entre o contente contratado, tá? Poderá, não é deverá, é poderá. Bacana? Bacana. Vamos lá. Denise, o mapa pelo sistema não tem um regulamento subjacente, nem o federal trouxe um regulamento. Aliás, é uma coisa que a gente deixou passar, tá? A gente não fez isso daí. Então, não é, não dá pra dizer que é obrigatório pra todos ou não. Então, eu posso dizer hoje, se eu fosse instruir um processo, uma dispensa, que eu vejo, cara, que não é obrigatório nada, assim, cara, quer dizer, que o risco é baixíssimo, eu não faria um mapa de risco. Justificaria, ó, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, mesmo porque o próprio artigo 7.2 da lei fala que o mapa de risco é facultativo, se for o caso, tá bom? Mas depois a gente pode voltar, posso falar especificamente sobre isso. Pode ter até um comunicado, tá? Pra isso. Próxima etapa, que eu vou comentar com vocês, diz respeito à pesquisa de preços. E aqui muita gente tem dúvida, tá? Quando que eu faço a minha pesquisa de preços? Bora de novo aqui. Tá? Bora. Veja o que tá na nova lei. Aqui, o artigo 18 fala sobre ETP e é colocado, olha, eu tenho que fazer uma estimativa do valor da contratação, acompanhado de preço unitário referencial, tal, tal, tal. Bacana? E veja o que a lei fala sobre o TR. Tem que ter estimativa do valor. É a mesma coisa, o que tá em azul é igual. E a pergunta que sempre vem é, afinal, Renato, a pesquisa de preço tá dentro do ETP ou tá dentro do TR? E uma pergunta que foi feita aqui só pra matar é se o ETP é anexo do TR. Não. ETP e TR são documentos apartados com a mesma hierarquia, tá bom? É isso. Mas sequencial. Primeiro ETP, depois TR. É, aqui vem uma coisa, que é o seguinte, a sua pesquisa de preços, ela tem que tá num documento. Qual o documento? Vamos chamar isso aí, mapa de preço? Tá? Mapa de preço? Acho que, vamos chamar isso aqui. Pode ser planeja de preço, mapa de preço. Vou chamar de mapa porque é bonitinho, mapa de preço. Aonde que vai estar o meu mapa de preço? O que vai ter esse mapa de preço? É o que tá no nosso decreto de preço, vai estar o cara. Vai ter que dizer quais são as fontes que você valeu, tá? Vai ter que dizer, eventualmente, se você pedir proposta pra empresa, quais as empresas. Vai ter que ter, antes disso, os e-mails que você mandou pras empresas. Tá no decreto nosso. Qual foi o método matemático que você usou? Ah, tirei a média, mediana? Maior preço, menor preço? Vai ter que dizer, tá? Aquela coisa que, no fundo, a gente sempre fazia, tá? Agora, tem algumas diferenças conceituais, simplesmente. Bacana. Vamos lá. Fazer uma pesquisa de preços. Assessoria, tá aqui. Assessoria é alguém que tá participando. Eu já vou falar sobre isso, tá? E José Sotero, também vou comentar um pouquinho sobre o que você colocou. Vamos lá. A pesquisa de preços é uma das tarefas de fase preparatória mais custosas, tá? Mais custosas. Você tem aí uma situação em que, cara, você fica, às vezes, meses, dependendo do número de itens do seu processo, dependendo de empresas, né? Pra pegar proposta. Cara, demora muito. E o rigor que a nova lei traz à pesquisa de preços é bastante intenso no seu artigo 23. Fazer a pesquisa de preços de um objeto, que você quer, já demora. Agora, imaginemos a seguinte situação. No meu ETP, eu fiz os meus... ETP completo, tá? Eu fiz meus requisitos, fui ao mercado pra localizar soluções que atendessem. E a priori, a priori, sem fazer um crivo grande, eu achei quatro soluções possíveis. Se eu fizer uma pesquisa de preços, daquelas mesmo, do que você faz sempre, cara, é muito demorado. É muito custo processual, tá? Você fazer, cara, pra quatro soluções. Então, o que que você faz no seu ETP? O que que você faz no seu ETP? Você... Primeira coisa, você faz um crivo... Imagina essa situação. Eu precisava de um software, tudo, eu fui ao mercado, achei quatro softwares possíveis. Tá? Primeira coisa, você vai fazer uma análise desses softwares. A análise qualitativa. Pra que algum, eventualmente, já fique na peneira. E que depois você não precisa precisar preço sobre ele. Então, você fez a sua análise qualitativa. Então, a qualitativa sempre vem antes da quantitativa. E aí, você, depois, dessas quatro, duas ficaram. Ou três ficaram bacanas. Uma foi no atende. Foi embora. Eu ainda vou ter três soluções. Cara, se eu fizer uma pesquisa de preços daquela mesmo criada a TOD, é muito caro ainda. Então, você faz uma pesquisa de preços mais aproximada. Você olha alguma coisa na internet, tenta levantar mínimos insumos pra que você possa decidir e ter um indicativo pra tomar uma decisão de qual solução te atende melhor. Tudo bem? Essa é a situação. E aí, depois, ó, já sei qual a solução que atende. Aí, você vai, depois, e faz a tua pesquisa real. Mapa. E aí, no termo de referência, você vai fazer alusão a essa pesquisa do mapa. Então, o mapa de preços, boa técnica, ele não é componente do UTR. UTR faz menção. Valor estimado tanto de acordo com o mapa folha tal. Tá? É isso. Tudo bem? Beleza? Tá? E aí, Marcelo, eu já vou falar alguma coisa. Aí, do vai e vem de documentos. O vai e vem de documentos, eventual, diz muito mais respeito à divisão de competências na sua organização. Mas, daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. Tá? Agora, eu fiz meu ETP. Tá? Eu fiz meu ETP. E agora? Depois que eu fiz meu ETP, eu achei uma solução só. Só uma solução. Claro. Aí, pra que eu vou fazer uma coisa grosseira, pra depois ter que fazer se é uma solução só? Aí, eu já posso fazer de uma vez só o meu mapa de preços. É só pra evitar retrabalho. E é assim que você faz. Uma pergunta super, super importante. Tá? Amanda, já vou falar. Perguntaça da Amanda, por favor, todo mundo, oi, sobre segregação de funções. Mundo ideal. Mundo ideal. Paciência comigo, que eu vou explicar bem claramente isso aí. Eu tenho um requisitante. Eu tenho uma área técnica. E eu tenho o setor de contratações. Tá? O requisitante vai dizer o que ele... Qual a necessidade dele, o que ele precisa. Vai mandar pra uma área técnica. Que vai fazer uma boa especificação. Vai, cara, preencher os documentos necessários. Com a ajuda do requisitante. E manda pra área de contratações depois, pra licitar. Mundo ideal. Só que, cara, o mundo ideal não é a realidade de todo mundo, tá? Então, qual é a boa prática a ser perseguida e é o que tá nas normas do Estado? É que quem que faz esses documentos? Quem que faz? É o requisitante com a área técnica. Só que requisitante e área técnica, cara, é papel. Você pode ser um requisitante e também área técnica. O que é área técnica? É a área que conhece um pouco do objeto. É uma área de informática pedindo computador. Nesse caso, quem que vai fazer TP? Quem que vai fazer TR? É essa galera. Num mundo muito mais ideal, tem uma tal de equipe de planejamento de contratação. Que você vai formar a equipe, vai botar alguém de compras lá dentro. Mas isso aí ainda acaba sendo um pouco utópico, tá? Agora, o melhor dos mundos é que o processo entre a área de contratações, já contemos de referência. Tudo bem? E aí você tem o quê? Você tem que ter uma divisão de competências antes do seguinte, olha, vai chegar na área de contratações tendo os documentos feitos pelo requisitante, os papéis do requisitante com a área técnica. No mundo, em organizações com muito mais maturidade, você vai ter o seguinte, tal setor é competente para material de informática, tal setor para escritório, o almoxarifado para escritório, tá? Bacana? Tudo bem? Segregação de funções. Segregação de funções. Cara, a segregação de funções também é uma medida de controle, que tem que ser proporcional a risco. Não dá para a gente pensar hoje no Brasil numa segregação absoluta, absoluta, de funções, porque não tem o que fazer. Então, uma mesma pessoa, ela pode assinar o ETP, assinar a pesquisa de preços, assinar o TR, não há problema algum nisso. desde que esses documentos passem por um crivo, tá? A lei não quer a segregação de funções como um fim em si mesmo. A lei deixa muito claro, a segregação de funções é para evitar riscos a comportamentos indevidos no processo. E eu escrevi pessoalmente isso na regra federal e coloquei em São Paulo. A segregação pode ser flexibilizada em termos da complexidade vulto do processo. É mais barato? É menos complexo? Não precisa ter uma segregação absoluta. E também, se eu tenho linhas de defesa, tá? Bastante fodes. Aí eu posso, eventualmente. Uma coisa que a mim soou estranha quando cheguei no Estado, e etc., havia uma recomendação, eu acho que era, que pregoeiro não faz edital no Estado, pregoeiro não assina edital no Estado, alguma coisa assim. E a pergunta que eu posso devolver a todos é, o que que atrai mais risco a um processo? Um pregoeiro que não viu a fase preparatória, jamais, e que no dia da licitação ele é da um processo pronto, que ele não conhece bem o edital, ou um pregoeiro que eventualmente ele fez o edital? Ele fez o edital, conhece bem o processo e vai, tá? Resposta de cada um. Eu entendo que quem é da sem conhecer é pior dos mundos, tá? Então, aqui, ó. Então, em relação à informática, eles deverão trazer os documentos prontos ou enviam os dados e é nossa função providenciar os documentos. Mas, Lene, eu entendo que nós, você é da área de compras, tá? Não é a melhor prática, tá? E não é o que está no decreto do Estado, o setor de contratações, fazer por si, ETP e termos de referência. Ponto. Tá? Beleza? Eu faço o edital, mas não assino. Aí, Lene, tá? Alguém está roubando o teu trabalho. Brincadeira, tá? Então, não tem. É uma coisa para a gente desmistificar aqui. Salete, ó, comentando. Podemos iniciar o TR digital com as emoções básicas e enviar para as empresas ouçarem. E depois de realizar a precisa de empresa, impunhimos a informação TR e finalizamos isso. Então, pode. Pode, tá? O pregoeiro assinava a declaração que providenciou os maneiros de digital de acordo com a PGE. Sem problema. Seria errado o seguinte fluxo. Um solicitante encaminhar o DFD ao responsável pela elaboração de projetos do qual elabora ETP, TR, pesquisa e mansão de compras. Manuela, esse é o gabarito. Tá? Esse é o gabarito. Às vezes, o responsável, a gente chama de responsável essa área técnica, tá? Esse responsável vai ter que, a gente tirar dúvida com o requisitante. Esse é o gabarito, tá? Giovanni, eu vou responder, mas não tem a ver muito agora, tá? Com o nosso, porque é inexigibilidade. Nesse caso daí, eu já vivi isso N vezes, N vezes. Aí você vai ter que fazer uma ginástica grande, tá? Ele não vendeu o produto antes, você vai pedir, você não vendeu nenhum parecido, alguma coisa que eu possa fazer em paralelo? É o único caminho que você vai ter, tá? É o único, único, único. Bom, beleza. E quem faz o processo do início ao fim? Pesquisa, montagem, publicação e demais. Marcelo, eu acho que eu tô falando sobre isso há alguns minutos, né? Tá? Fluxo ideal. Fluxo. Sai do... É o que foi colocado aqui há pouco. Sai do requisitante, vai pra um setor, uma área técnica que é responsável, é papel, tá? Papel. Que vai fazer o ETP, ou acabar de fazer, TR, PC de preço, vai mandar pra área de compras, que vai fazer o edital, vai fazer um checklist no processo, etc. Vai passar pro jurídico, e vai fazer o parecer, e vai pra autoridade competente, que vai dar o ok, volta pra área de compras, que providencia a publicação. Tá? Então, acho que é basicamente isso. Agora, agora, cara, se alguém acha que eu, ou qualquer um da equipe, a gente tá trazendo o mundo ideal aqui e tudo, nós sabemos que muitos de vocês tem vocês, só vocês. Tá? É só vocês. Marcelo, a PC de preços, ela pode ficar com dois, em geral. Ou com essa área técnica, tá? Com o setor que é responsável pela instrução daquele processo, ou eventualmente, como acontece, pode ir pra área de compras. Tá? Mas você já manda com o TR pra Renato, e como que eu vou fazer meu TR sem PC de preço? É só colocar no campo PC de preço a ser confeccionado pela área competente e manda pra área de compras. Tá? Claudio, eu vou falar depois sobre isso. A parte do planejamento é da equipe técnica, é do requisitante com a equipe técnica, viu, Ederson? Tá? É isso. Porque às vezes o requisitante não sabe o que é. Se eu for pedir um computador, eu não tenho conhecimento técnico pra saber bem sobre o computador. Mas eu vou pedir e aí mando pra alguém que vai fazer os documentos. e eu acho que é isso. A PC de preço vai ser através do sistema PC de preço no compras GOV? Sim, tá? É o que tá colocado eu acho que no nosso decreto. Acho que a Andrea pode dizer bem sobre isso, se o Diego também puder dar uma força sobre isso daí. Como requisitante mais documentos quem decide a maneira que será feita a licitação. Dispensa com ou sem disputa contra quem decide a modalidade. Rodrigues, né? Soldado Rodrigues eu acho que falou. Rodrigues, cara, golaço a tua pergunta. Golaço, tá? Quem decide quem com como comprar é a área de compras. Tá? Ah, mas no meu órgão o cara já coloca lá do início que ele quer uma dispensa que ele quer não sei o que assim, assim, assim. Cara, bacana. Bacana, tá? E se você mudar putz, dá dá um uma quizumba dá um rolo danado. Eu vivo e vivi isso por anos. Mas o setor técnico e o requisitante eles têm que saber pedir. Quem entende como comprar é o setor de compras que vai dizer se a melhor coisa é fazer uma licitação é fazer um credenciamento tá? é isso. E aí a Leslie colocou, né? A área de compras decide mas a área jurídica valida, certo? A área jurídica ela vai verificar a legalidade e juridicidade da opção. Sim. Tá? Fernanda inigibilidade nem sempre precisa ter contrato não depende do do valor vamos lá. bom eu acho que basicamente é isso deixa eu ver o que mais que tem bom eu vou parar no termo de referência tá? Eu vou parar só no termo de referência por causa do horário e depois eu posso continuar eventualmente numa próxima oficina só por causa do horário da reunião aqui. Deixa eu voltar análise de risco pode ser assinado pela área requisitante tá? Mesmo porque ela é depois ela é lapidada ao longo do processo viu Leslie? Bora deixa eu ver aqui pronto tá meio devagar meu computador aí pô tem mil pessoas aqui nesse negócio deixa eu ver só que deu uma travadinha aqui acho que vocês vão continuar vendo bom então aqui ó fiz meu ETP fiz APC de preços tá? Mapa de risco eventualmente tudo e fui pro termo de referência e projeto básico e aí é o que tá aqui na sua tela tá? Tem bem mais campos obrigatórios a gente tem feito aqui os modelos de minuta junto com a com a PGE tá? Que já estão disponíveis aí no toolkit o que que é importante vamos lá eu acho que eu vou tá dando uma travada no meu computador mas espero que vocês estejam conseguindo essa é a estrutura analítica do termo de referência você parou de compartilhar? eu parei parei mesmo tá bom tá bom obrigado viu Patrícia é pessoal aqui for a área STM não vários pregões mesmos itens não é fracionamento tá? beleza tem uma pergunta aí se o Diego pode dar uma força a Patrícia tem alguém que tá pedindo aqui o The Inter de São Carlos tá pedindo resposta aí sobre o cadastro de novos itens no ROD tá bom? bom o que que eu tenho mais pra falar pra vocês sobre esse esse quesito aí de termo de referência e de de ETP é eu fico vendo as perguntas aqui às vezes eu me perco um pouquinho mas por favor perguntem 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 é essencial pra mim também o que eu tava falando sobre o termo de referência ah tá cara tem agora que a gente foi pro compras tem vantagem e desvantagens pro compras tá a grande vantagem que eu vejo no compras é é a instrução da fase preparatória por quê? tá porque cara quando a gente pega a fase preparatória no compras o Diego já mostrou aqui várias vezes né você entra no ETP e você tem acesso aos ETPs feitos pelo Brasil inteiro no compras e você pode procurar um ETP que venha atender uma necessidade semelhante como a sua armazenagem de dados em nuvem cara tem um monte de ETP lá e de repente ETPs muito bons e você pode cara importar isso daí pra sua área de trabalho e trabalhar em cima dele tá termo de referência a mesma coisa então hoje eventualmente cara um ETP que você demoraria duas semanas pra fazer você faz isso aí eventualmente cara em uma em quatro dias você já puxa um ETP que o cara fez todo um levantamento de mercado e cara se vale dele você tá compartilhando capital intelectual isso é bom demais cara você tem milhares e milhares de ETPs hoje aí na 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 base de dados do Compras galera eu mais ou menos eu não consegui responder todas as perguntas o que é natural tá aqui são 957 presentes Victor eu posso fazer uma dispensa e no caminhar do ano próximo limite para DL pode dar um pregão nesse caso você fracionou tá você tem que ver e estimar o que que você vai gastar daquele objeto daquela natureza no ano e já vendo cara eu tenho um risco de passar dos 59 mil por exemplo você não vai poder fazer nenhuma dispensa tá é isso porque o artigo 75 para a primeira de fase tem que ver o que for dispendido e não o que foi dispendido que mais isso é a possibilidade de fazermos um fórum para não sei o que aí falou que alguém na live acontece de forma muito rápida e com pouca atenção cara eu peço desculpas eventualmente pela pouca atenção a gente tenta fazer o melhor né muitas coisas aqui faladas só para minimamente fazer uma pontuação aqui é tudo eu não falei aqui nesse webinar nenhuma novidade tá nenhuma tudo que foi falado aqui a gente falou talvez mais de uma vez nos últimos seis meses mas de novo cara é uma coisa que eu entendo perfeitamente que as dúvidas tem surgido agora tá agora e Patrícia né aqui a gente vai aqui para nossa casa e vai pensar né em algum modo mais claro de como a gente pode tratar um fórum de dúvidas tá eu acho que isso é é super importante mesmo né então eu já espero né tem um file conosco tá do portal de compras é uma coisa de atendimento mas a gente talvez possa pensar em alguma coisa para otimizar esse esse fórum de de dúvidas tá da minha parte vocês não tem ideia de como eu me cobro tá aqui como eu eu gostaria é de poder ajudar mais tá é todo mundo que está aqui eu só queria uma coisa no final e eu posso falar muito claramente vocês são extremamente educados tá muito muito educados e saibam que do nosso lado a gente está fazendo hoje o nosso melhor mas eu acabo sempre insatisfeito porque eu acho que a gente deve e pode fazer mais então o que que a única coisa que eu posso a gente vai voltar para vocês eu vou fazer uma devolutiva junto com a equipe né sempre hoje meu braço direito aqui em termos de capacitação e atendimento tem dois braços direitos né que é a Michelle e a Patrícia a gente vai trazer aqui uma coisa melhor para todos tá melhor mesmo né mesmo porque a gente tem uma estrutura de atendimento que a gente também precisa sempre melhorar tá sempre agora a gente pode fazer melhor e a gente vai fazer melhor tá bom aqui hoje eu tentei dar uma visão geral de processo alguma coisa da fase preparatória até mais ou menos o termo de referência e é talvez o que o máximo que eu possa ter conseguido com mil alunos numa sala em uma hora mas por favor não percam a fé tá em que a melhor capacitação vai ser entregue a vocês o que que eu posso pedir nesse momento tá nesse momento nesse momento aqui olhem a aba capacitação do portal de compras tá olhem a parte de capacitação do portal de compras olhem vejam os vídeos vejam da minha da minha parte eu vou tentar melhorar minha exposição didática os conteúdos tudo 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 da parte de vocês o convite que eu faço é o seguinte cara tem muito material que a gente ralou muito pra poder colocar lá deem uma boa uma boa olhada tá Rita eu tenho a te agradecer tenho a agradecer a todo mundo aqui usem os nossos canais mesmo né Patrícia eu vou pedir pra você fazer a conclusão aqui desse webinar só reforçando né como que pode fazer a cara as instruções não é que eu tô pensando em outra coisa que alguém colocou aqui como que o cara pode de repente abrir um chamado e etc eu acho importante Natália pelitiário e alguém colocou alguma coisa eu vou fazer aqui uma provocação pra vocês e é uma provocação aqui junto com a com a Patrícia eu tenho falado sempre cara e e o que a Natália colocou é super importante explicar o que é o ETP o ETP é assim e etc cara isso aí fica no mundo das ideias tá no mundo das ideias a minha talvez provocação é trabalhar estudo de caso tá é isso então Patrícia eventualmente a gente poderia sentar depois porque o estudo de caso o que é estudo de caso galera eu fiz um estudo de caso com vocês o ano passado um órgão tem um setor de arquivo que tá com ar condicionado lascado ele vai ter que substituir aí chegou pra área de técnica isso o que que vai fazer como instruir o processo como que faz um ETP tá como que faz e aí Maria você fez um golaço aí porque eu posso dizer olha você vai fazer assim 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 e depois entra o Diego e ele faz a instrução no Compras tá eu acho que que pode fazer isso aí pelo menos enquanto fase preparatória e a gente pode fazer de repente uns quatro estudos de caso desde você comprar cara papel a quatro até de repente você contratar limpeza entendeu a gente pega ô Leslie aí tu me lasca né tô pensando papel a quatro já quer climatização centralizada terceirizada manutenção não sei o que tá bom mas eu coloco isso aqui a mesa pra todos vocês pra gente fazer estudo de caso tudo bem e aí eu tenho um estudo de caso isso Suzana feijão com arroz tá eu tenho um estudo de caso pronto que alguns de vocês viram já mas a minha proposta é eventualmente Patrícia você me encaixa aonde você puder a dona da capacitação é a Patrícia me encaixe na semana que vem quinta ou sexta quartas não sei alguma coisa assim pra gente trazer o estudo de caso sobre dispensa e aí vocês me dão um feedback tá bom galera é eu não sei quem é o unknown user aí mas a gente pode fazer aliás se puder entrar em contato tá com a equipe pra trazer eventualmente qual que seria tá isso daí é Rafael eu vou analisar esse decreto aí o 67888 e vou dar um feedback também pra vocês queremos pregão ai Jesus tá bom tá galera é última pergunta que eu respondo aqui Luciana você pode comprar a mesma coisa mais de uma vez por ano o que não pode é você somando o valor dessas duas coisas no ano isso é a mesma coisa tá passar de 59 mil e pouco tudo bem e uma dessas compras você pôr dispensa aí você vai ter é aí fugido e fracionar a despesa tá faça um treinamento presencial com foco cais de olhos que se tem a possibilidade de conseguir pegar informações sim a gente tá aí fazendo essa coisa tá de tentar capacitar multiplicadores Antônio quando sai o decreto sobre governança Antônio a gente tá aqui num rito né tentando otimizar os prazos junto com a procuradoria do estado e etc a gente tem aí uma cara uma esperança que esses decretos né de leilão de menor preço tudo saiam no futuro breve gente eu peço desculpas estão me chamando aqui pra minha próxima agenda Patrícia eu vou pedir por enorme gentileza se você puder concluir aqui esse esse webinar mais uma vez eu só queria agradecer em primeiro plano tá a Patrícia a Michele a André a Diego o Charlie todo mundo vou unir cara todo mundo aí que faz Glaucia a Camila não vou nominar todos não mas muito obrigado e vamos pra pra próxima ah não vai não queria eu ficar Maria queria ficar pra mim eu ficava até às seis com vocês aqui tá mas eu tenho medo de vocês cansarem de mim Suzana apareceu jurídico em dispensa de licitação tem uma orientação normativa da PGE que traz a dispensa tá é dispensável se parecer em algumas condições beleza tá Patrícia eu vou nessa tá obrigado por tudo e até a próxima eu que agradeço agradeço Renata agradeço a todos que participaram aqui né a gente vai a gente vai então eu vou pedir a atenção de vocês pra acompanharem lá no nosso portal as possíveis alterações ou inclusões aí dos eventos nos próximos dias tá vamos ver se a gente consegue manter a agenda só incluir novas propostas como esse do estudo de caso né acho que que a gente consegue fazer isso mas eu vou conversar aqui a gente vai fazer o dever de casa informa vocês a gente viu aqui algumas mensagens referentes a dúvidas né por favor a gente está começando a direcionar todas agora todas as dúvidas referentes ao sistema ou a normativos para o nosso fale conosco tá por gentileza tá lá no portal de compras SP a gente tem uma aba lá de dúvidas de fale conosco encaminho lá pra vocês tá bom e no mais obrigada espero vê-los então na próxima terça-feira ou mentira amanhã eu já estou empolgada né pro fim da semana mas na verdade a gente se vê amanhã às 14 horas com o tema de pesquisa de itens e catalogação tá bem obrigada gente tchau tchau boa tarde